Item de número 6, processo 48500-002938-2017, dígito 14. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de regulamentação da medida provisória número 780 de 2017, que instituiu o programa de regularização de débitos não tributários junto às autarquias e fundações públicas federais e à Procuradoria-Geral Federal. Relator, diretor, Reib Barros dos Santos. A medida provisória 780, 19 de maio de 2017, que instituiu o programa de regularização de débitos não tributários junto às autarquias e fundações públicas federais e à Procuradoria-Geral Federal, estabeleceu em seu artigo 1º, parágrafo 1º, que poderão ser quitados os débitos não tributários com as autarquias e fundações públicas federais definitivamente constituídos ou não inscritos ou não em dívida ativa, vencidos até 31 de março de 2017, de pessoas físicas ou jurídicas, inclusive aqueles objetos de parcelamento anteriores reincindidos ou ativos, em discussão administrativa ou judicial, desde que requerido no prazo, prevendo em seu artigo 9º, o prazo de 60 dias, contado da data de sua publicação, para as referidas instituições se adaptarem para a implementação dos procedimentos estabelecidos na medida provisória. Por meio da nota técnica 247-2017, emitida em 21 de julho de 2017, a Superintendência de Administração e Finanças apresentou proposta de regulamentação da matéria abordada pela MP 780. Em 26 de junho de 2017, mediante sorteio, o processo foi administruído, diante da relevância do assunto em ter sido necessária a abertura da audiência pública, através de intercâmbio documental, com vistas, acolher subsídios e informações adicionais relativos ao fornecimento de energia elétrica e os condomínios industriais, é o relatório. Nos termos da referida MP, o artigo 1º do parágrafo 1º, por meio do Programa de Regularização de Débitos Não Tributários, poderão ser quitados os débitos não tributários com as autarquias e fundações públicas federais, definitivamente constituídos ou não, inscritos ou não, em dívida ativa, vencidos até 31 de março de 2017, pessoas físicas ou jurídicas, inclusivos àqueles objetos de parcelamento anteriores, rescindidos ou ativos, em discussão administrativa ou judicial, desde que requerido no prazo. No artigo 9º, foi estipulado que as autarquias e fundações públicas federais e a Procuradoria Federal adaptarão seus sistemas informatizados e editarão os atos necessários para a execução dos procedimentos previstos na medida provisória, no caso de 60 dias, contado da data de sua publicação. No âmbito da ANEL, os débitos não tributários passivos de inclusão no PRD são multas decorrentes do poder de polícia aplicado por meio da autoinflação pela ANEL e pelas agências estaduais conveniadas, compensação financeira pela utilização de recursos hídricos, uso de bem público, multas decorrentes de sanção administrativa por descumprimento dos termos contratuais e o barra de talícias, garantia de fiel cumprimento, garantia de registro, garantia de participação em leilões. A análise técnica feita pela SAF identificou que débitos já encaminhados para inscrição em dívida ativa serão gerenciados pela Procuradoria Geral Federal, pois entende-se que, embora originados na ANEL, tais débitos passam a ser executados pelo referido órgão, ao qual caberá recepcionar o requerimento de adesão ao PRD e proceder a análise com deferimento ou não e acompanhamento do parcelamento conforme a regulamentação aceditada pela PGF. Assim, cabe à ANEL regulamentar apenas os débitos que estejam na esfera administrativa, bem como aqueles que estejam em discussão judicial e cuja exigibilidade esteja suspensa, desde que ainda não inscrito na dívida ativa em data de adesão ao programa. A SAF ressalta que, em sua nota técnica, a de número 247, que a mídia provisória já estabelece diretrizes, critérios e regras para a concessão do PRD que serão refletidos na norma a ser editada pela ANEL, tais como modalidade de pagamento. O artigo 2º. O devedor que aderir ao EPRD poderá liquidar os débitos que trata o artigo 1º, mediante a opção por uma das seguintes modalidades. Pagamento de primeira prestação de, no mínimo, 50% do valor da dívida consolidada sem reduções e pagamento do restante em uma segunda prestação com redução de 90% dos juros e da multa de mora. Pagamento da primeira prestação de, no mínimo, 20% do valor da dívida consolidada sem reduções e parcelamento do restante em até 59 prestações com redução de 60% dos juros e da multa de mora. Também pagamento da primeira prestação, no mínimo, 20% do valor da dívida consolidada sem reduções e parcelamento do restante em até 119 prestações mensais com redução de 30% dos juros e da multa de mora. E também pagamento da primeira prestação, no mínimo, 20% do valor da dívida consolidada sem reduções e parcelamento do restante sem desconto em até 239 prestações mensais. E o seu parágrafo quinto, para o parcelamento do restante, a que se refere o exercício 1 a 4 do capítulo, tem início em janeiro de 2018 e com prestações mensais sucessivas. Além disso, há procedimentos para a inclusão no PRD. O artigo 1º e o parágrafo 2º. A adesão ao PRD ocorrerá por meio de requerimento a ser efetuado no prazo de 120 dias, contado da data da publicação da regulamentação, a ser estabelecida pelas autarquias e fundações públicas federais e pela Procuradoria Geral Federal, no âmbito de suas competências, e abrangerá os débitos em discussão administrativa ou judicial indicados para compor o PRD e a totalidade dos débitos exigidos em nome do devedor consolidado por entidade. E no artigo 6º, parágrafo 2º, o deferimento do pedido de adesão ao PRD fica condicionado ao pagamento do valor da primeira prestação que deverá ocorrer até o último dia útil do mês do requerimento. Além disso, tem alguns condicionantes da inclusão no PRD, quais sejam. Artigo 3º. Para incluir no PRD débitos que se encontrem em discussão administrativa ou judicial, o devedor deverá desistir previamente das impugnações ou dos recursos administrativos e das ações judiciais que tenham por objeto os débitos que serão quitados e renunciar a quaisquer alegações de direitos sobre os quais se fundem as referidas impugnações de recursos ou ações judiciais. E no caso de ações judiciais, protocolar requerimento de extinção do processo com resolução de mérito nos termos da alínea C do inciso 3º do capítulo do artigo 487 da Lei nº 13.105, de 2015, Código de Processamento Civil. Além disso, o parágrafo 1º somente será considerado a desistência parcial de impugnação e de recursos administrativos interposto ou de ação judicial proposta se o débito objeto de desistência for passivo de distinção dos demais débitos discutidos no processo administrativo ou na ação judicial. O parágrafo 2º da comprovação do pedido de desistência e da renúncia das ações judiciais deverá ser apresentada à autarquia ou fundação pública federal ou à Procuradoria Geral Federal na forma de regulamento juntamente com o requerimento de adesão ao PRD. O parágrafo 3º sinaliza que a desistência e a renúncia do que trata o capítulo não exime o autor da ação de pagamento desonorável nos termos do artigo 90 da Lei nº 13.105, de 2015, Código de Processo Civil. Além disso, tem efeito na inclusão do PRD. Artigo 1º. A adesão ao PRD implica confissão irrevogável e retratável dos débitos em nome do devedor e por eles indicado para compor o PRD nos termos do artigo 389, artigo 395 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processamento Civil e aceitação plena e retratável de todas as condições estabelecidas nesta medida provisória. O item 2º. O dever de pagar regulamento das parcelas de débitos consolidados no PRD, além da vedação da inclusão dos débitos que acompanham o PRD em qualquer outra forma de parcelamento posterior, é salvado o parcelamento do que trata o artigo 14A da Lei nº 10.522, 19 de junho de 2002. E no seu artigo 5º, a opção pelo PRD implica a manutenção automática dos gravamentos decorrentes de enrolamento de bens de medida cautelar fiscal e das garantias prestadas nas ações de execução fiscal ou qualquer outra ação judicial. Os parâmetros de prejeção mensal são, primeiro, artigo 2º, parágrafo 4º, o valor mínimo de cada prejeção será de R$ 200,00 quando o devedor for pessoa física e R$ 1.000,00 quando o devedor for pessoa jurídica. E os procedimentos para a consolidação da vida consistem, primeiro, artigo 6º, a dívida objeto de parcelamento será consolidada na data do requerimento de adesão ao PRD e será dividida pelo número de prejeção indicado. E no parágrafo 1º, enquanto a dívida não for consolidada, o devedor deverá calcular e recolher o valor à vista ou o valor equivalente ao montante dos débitos objeto do parcelamento dividido pelo número de prejeções pretendidas observados os valores mínimos previstos no parágrafo 4º do artigo 2º. Parágrafo 4º, o valor de cada prestação mensal por ocasião do pagamento será acrescido de juros equivalente à taxa referencial do sistema especial de liquidação e custódia para títulos federais acumulados mensalmente calculados a partir do mês subsequente da consolidação até o mês anterior ao do pagamento e de 1% relativamente ao mês em que o pagamento for efetuado. E com relação aos procedimentos relativos aos depósitos fisiciais, no seu artigo 4º, os depósitos vinculados aos débitos a serem pagos ou parcelados serão automaticamente transformados em pagamento definitivo ou convertidos em renda. E o parágrafo 1º, depois da alocação do valor depositado à dívida incluída no PRD se restarem débitos não liquidados pelo depósito, o saldo devedor poderá ser quitado na forma prevista no artigo 2º. E o parágrafo 2º, após a conversão em renda ou transformação em pagamento definitivo, o devedor poderá requerer o levantamento do saldo remunescente se houver, desde que não haja outro débito exigível. E no parágrafo 3º, na hipótese do depósito judicial, o disposto no capítulo somente se aplica aos casos em que tenha ocorrido desistência da ação ou do recurso e renúncia a qualquer alegação de direito sobre o qual se funda a ação. Parágrafo 4º, o disposto neste artigo aplica-se aos valores oriundos de construção judicial depositada na conta única do Tesouro Nacional até a data da publicação da medida provisória. A hipótese de inclusão no PRD. O artigo 7º, a exclusão do devedor do PRD, a exigibilidade imediata da totalidade do débito confessado e ainda não pago e a execução automática da garantia prestada ocorrerão nos seguintes hipócritos. Primeiro, a falta de pagamento de três parcelas consecutivas ou alternadas. Segundo, a falta de pagamento da última parcela se todas as demais estiverem pagas. E o terceiro, a constatação pelas autarquias e fundações públicas federais ou pela Procuradoria Federal de qualquer ato tendente ao esvaziamento patrimonial do devedor como forma de fraudar o cumprimento do parcelamento. No item 4, a declaração de falência ou extinção pela liquidação de pessoa jurídica optante. O 5, a concessão de medida cautelar fiscal nos termos da Lei 8.397, de 6 de janeiro de 1992. E também a declaração de inaptidão de inscrição no CNPJ dos termos do artigo 80 e artigo 81 da Lei 9.430 e outros. E o artigo 8º, a opção pelo PRD exclui qualquer outra forma de parcelamento de débitos anteriores, é salvado o parcelamento que trata a Lei 10.522, de 2002. E no seu parágrafo único, o disposto no artigo 12 e no artigo 14, capo inciso 9 da Lei 10.522, de 2002, aplica-se aos parcelamentos que trata a chamada provisória. da análise da disposição da MP 180, a SAF avaliou que os parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 2º da referida MP não se aplica ao anel, visto que não há créditos de mesma natureza e espécie que possam ser utilizados pelos devedores para liquidação de seus débitos. Assim, também não se aplica o disposto para o 3º do artigo 6º da referida MP. Adicionalmente, a SAF esclarece que a proposta de regulamento contempla aspectos procedimentais e disposições específicas para a humanização com a resolução normativa 63 de 2004, adotando-se assim procedimentos similar para adesão ao PRD no que couber como o parcelamento de multas decorrentes de autoinflação aplicada pela ANEL ou agência conveniada como segue. Assim, o requerimento que deverá ser dirigido ao superintendente de administração e finanças da ANEL e deverá ser assinado pelo representante legal do devedor ou preposto legalmente habilitado com reconhecimento em cartório. O requerimento deverá ser protocolado junto à ANEL dentro do prazo fixado pela MP, ou seja, 120 dias após a publicação da regulamentação. Também, com relação ao prazo da resolução 63, que estipula que a SAF deliberará sobre o requerimento em até 10 dias após o recebimento do pedido de parcelamento, contudo, tendo em vista que o volume de requerimentos pode ser elevado em razão do dia da adesão ao PRD, alcançar todos os débitos não tributários, o prazo deve ser estendido para até 30 dias. Diferentemente do que estipula a resolução 63, a MP 180 estabelece que deverá ser considerada dívida consolidada com as dividas atualizações na data do requerimento de adesão ao PRD, podendo o recolhimento da primeira parcela ser efetuado até o último dia útil do mês do requerimento. Assim, embora o deferimento do pedido de adesão ao PRD esteja condicionado ao pagamento do valor da primeira prestação ao apresentar o requerimento, o devedor não está obrigado a comprovar o recolhimento correspondente à primeira parcela. Portanto, nos casos em que o comprovante do recolhimento da primeira parcela não for apresentado juntamente com o requerimento, o devedor deverá complementar a documentação com o referido do comprovante após a efetivação do pagamento que deverá observar o prazo estipulado, ou seja, até o último dia útil do mês do requerimento configurando motivo para o indiferimento do pedido à não observação deste prazo. Apenas após a apresentação do comprovante que se refere à primeira parcela será considerado o prazo de 30 dias para que a SAF proceda à análise e delibere quanto ao definimento ou indiferimento do pedido de adesão ao PRD. Para a verificação do montante da dívida consolidada o devedor consultará os boletos disponíveis na página da ANEL informando como data de pagamento a mesma em que se pretende protocolar o requerimento de adesão ao PRD. Para o débit em que não há disponibilização do boleto o devedor poderá consultar a SAF enviando mensagem ao correio eletrônico receita barra arroba barranel.com.br tendo em vista a especificidade dos débitos passivos da inclusão no PRD tais como a natureza e a destinação da arrecadação a dívida deverá ser consolidada por tipo de débito conforme elencado no paráculo 5 assim o recolhimento da primeira parcela também deverá ser efetuado por tipo de débito devendo ser gerada uma guia de recolhimento da união simples para cada tipo de orientações mais detalhadas para a geração das guias relativas da primeira parcela que serão disponibilizadas no site da ANEL eventual dificuldade para a consolidação da dívida não poderá ser alegada pelo devedor para atraso do recolhimento da primeira parcela bem como das demais pois conforme a emita provisória no seu parágrafo primeiro do artigo 6 enquanto a dívida não for consolidada o devedor deverá calcular e recolher o valor à vista ou o valor equivalente ao montante dos débitos objeto de parcelamento dividido pelo número de prestações pretendidas observados os valores mínimos previstos a SAF quando da deliberação acerca do PD adesão ao PRD verificará a dívida consolidada e se apurar da diferença a menor no pagamento da primeira parcela ou auxiliar o devedor para a complementação do recolhimento do prazo de 15 dias e no caso de diferença recolhida maior será feito abatimento na próxima parcela no caso descrito acima de recolhimento da primeira parcela inferior ao devido a ausência de complementação no prazo estipulado implicará o indiferimento do pedido de adesão ao PRD sendo o valor já recolhido utilizado para abatimento da dívida em nome do devedor o pedido de parcelamento deverá ser feito utilizando o formulário próprio da ANEL que constará como anexo à norma configurando o motivo para o indiferimento do pedido o não preenchimento de todos os campos destinados ao solicitante o formulário que deverá estar listado de forma pormenorizada todos os débitos que serão incluídos na PRD exceto os inscritos em dívida ativa que deverão ser parcelados junto à Procuradoria Geral Federal no caso de débito que esteja sendo discutido na esfera judicial bem como daquele em esfera administrativa para o qual ainda haja previsão de recurso deverá ser apresentado o pedido de desistência barra renúncia juntamente com o requerimento de adesão ao PRD a concessão do parcelamento e o respectivo pagamento das parcelas implicam na suspensão da inscrição do solicitante no CADIN prevista na Lei 10.502 de 2002 relativo aos débitos barra parcelados e a quitação do parcelamento implica na baixa inscrição na baixa de inscrição do solicitante ao CADIN prevista na Lei 10.502 de 2002 e em relação aos débitos barra parcelamento a mesma disposição se aplica ao cadastro de inadimplência da NEL prevista na resolução normativa 5.38.2013 ademais a SAF registra que está em desenvolvimento na área de tecnologia da informação da NEL o sistema Plutus que trará funcionalidade que permitirão o acompanhamento do parcelamento extraordinário instituído pelo PRD embora a previsão de conclusão do sistema seja em outubro de 2017 não haverá grandes impactos visto que apenas a primeira parcela deverá ser recolhida em 2017 e o parcelamento do restante terá início de 2018 conforme parágrafo 5 do artigo 2º da MP780 por fim tendo em vista a exiguidade de prazo imposto pelo artigo 9º da MP780 para regulamentar o parcelamento faz necessário flexibilizar o período de audiência pública a razão pela qual propõe o prazo de 15 dias para recebimento das contribuições diante dos postos considerando o que consta no processo 48.500 002938 barra 2017 dígito 14 voto pela instauração de audiência pública no modo dado intercâmbio documental pelo prazo de 15 dias com início em 4 de julho de 2017 e termina em 9 de julho de 2017 com a finalidade de obter subsídios da sociedade acerca da minuta de resolução anexa que visa a regulamentar da provisória 780 a 19 de março de 2017 que instituiu o programa de regularização de débitos não tributários junto às autarquias e fundações públicas federais e à Procuradoria Geral Federal é o voto em discussão bem aqui é uma realmente uma medida provisória evidentemente nós não fomos consultados sobre a ideia da inclusão desses débitos administrados pela ANEL estamos até interagindo lá no Congresso para eventualmente excluir a ANEL do rol dessas entidades que foram alcançadas por essa medida provisória que na minha compreensão absolutamente exagerada no meu modo de ver sem propósito incluir essa possibilidade de parcelamento em 20 anos dessa natureza de crédito administrado pela ANEL entre elas a própria multa aplicada pela ANEL que são recursos que inclusive abastece reforça lá o orçamento da CDE então o fato de deslocar parcelar num prazo tão largo de uma maneira indireta acaba onerando os consumidores porque eles vão ter que suprir uma não entrada de fundo na CDE por essa razão também a mesma coisa se aplica para o BP e outras e não acredito que no setor eletro seja um problema que merecesse uma medida dessa porque não temos um histórico de um volume de inadimplência desse conjunto de créditos aqui relacionados inclusive a questão da compensação financeira pela utilização de recursos hídricos que a ANEL apenas arrecada ou administra arrecadação e repassa para os municípios estados então colocar uma possibilidade de parcelamento em 20 anos me parece uma coisa exagerada mas cabe a ANEL aqui dado que foi editada a medida provisória e outra coisa que enfim parece um pouco exagerada é que a medida já reclama uma regulamentação no prazo 60 dias daí nós estamos abrindo audiência e o assunto eu diria que tem uma grande possibilidade de ser alterada na tramitação da medida poderia também eventualmente esperar isso transformar em lei mas enfim a medida provisória está valendo é assim que foi colocado então acho que não tem outra alternativa a não ser encaminhar a regulamentação inclusive com prazo de contribuições mais reduzido dado o prazo que foi colocado para essa regulamentação mas assim no mérito eu compreendo que imagino que deve ter outro segmento que motivou essa medida provisória mas certamente não precisaria incluir a instituição anel nessa questão mas vamos seguir discutindo lá no congresso se a gente conseguir que há inclusive parece-me que no dia 11 é próximo ter uma audiência pública que vai discutir esse assunto eu já estive conversando inclusive com o relator com o presidente da comissão mista lá para ver se eles concordam com essa exclusão então em votação eu voto com o relator também voto com o relator também acompanho o relator eu também voto com o relator é e está está sendo alertado aqui pelo secretário que a data da audiência está começando hoje eu não sei se isso é possível talvez tem que deslocar talvez tem que deslocar um dia aí para frente então vou proclamar já com esse ajuste aqui na data então proclamo que a diretoria decidiu pela instauração da audiência pública da modalidade de intercâmbio documental pelo prazo de 15 dias com início no dia 5 de julho de 2017 e término do dia 20 de julho de 2017 com a finalidade de obter subsídio da sociedade acerca da minuta de resolução que visa a regulamentar a medida provisória de 780 19 de maio de 2017 que instituiu o programa de regularização de débitos não tributários junto às autarquias e fundações públicas federais e à procuradoria geral federal próximo 8 8 e à procuradoria